Noite de 22 de dezembro de 2021, Rio Internacional até o momento não anunciou seu novo treinador. Sem Diego Aguirre, o Inter tem sondado alguns nomes no mercado e como já falei aqui com vocês, o próximo treinador do Colorado será estrangeiro. Já falei por aqui de Eduardo Domingues e também de Cacique Medina. Inclusive no último vídeo que eu gravei e trouxe aqui para vocês, eu falei que Cacique Medina estava distante, pois teria encaminhado uma renovação com Tadieres da Argentina. Pois bem, muita coisa mudou desde o último vídeo e Medina neste momento está em um embrólio com a diretoria do Tadieres. É uma novela, não vamos dizer mexicana, uma novela argentina, uruguaia, não sei. Mas enfim, eu vim trazer para vocês tudo o que envolve esta situação de Cacique Medina que pode estar vindo treinar o Internacional na temporada de 2022. Senta que lá vem história. E também vou falar com você sobre Marinho. Sim, Marinho pode jogar no Inter na próxima temporada. E uma dívida do Sacha, sim, o Sacha que hoje está no Atlético Mineiro, pode facilitar a vida do atacante para o Internacional. Mas antes, eu já te convido, caso seja a tua primeira vez aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, já deixa o teu like nesse vídeo e não te esquece de ativar as notificações no sininho. E caso tu queira te tornar membro aqui do canal, por 15 pilinhas por mês, tu tem acesso a uma série de benefícios, teremos sorteios, teremos lives exclusivas com membros, temos grupos de WhatsApp para os membros, enfim, clica aqui embaixo e se torne membro. Bom, vamos começar falando sobre Cacique Medina. Ele, que é treinador do Tadieres, da Argentina, ele é muito querido pelo clube, pela torcida, pelos jogadores e não à toa o presidente do time argentino quer renovar o contrato com o Uruguaio. E a situação é a seguinte, até sexta-feira passada, o presidente Tadieres se mostrava muito confiante na renovação de contrato de Cacique Medina. Segundo ele, já estaria tudo muito bem encaminhado, a tendência era de que o treinador uruguaio seguisse na equipe argentina. O prazo para o treinador dar a resposta para a equipe argentina, para o Tadieres, era segunda-feira. Chegou segunda-feira, o treinador não deu resposta. Lembrando que, neste meio tempo, o treinador uruguaio teve reuniões virtuais com dirigentes do Internacional. O Inter fez proposta diretamente para o treinador Cacique Medina. Pois bem, não contente com a não resposta do Medina, o presidente do Tadieres fez o seguinte, deu um aumento nesta proposta, ofereceu um aumento ainda de 30%, fazendo com que ele se tornasse o segundo treinador mais bem pago do futebol argentino. O novo limite para ele dar a resposta seria quando? Hoje, nesta quarta-feira. Pois bem, Cacique Medina não somente não deu a resposta ao Tadieres, como sumiu. É isso mesmo. O treinador uruguaio não deu resposta nenhuma para o presidente do Tadieres, e o presidente do Tadieres sequer consegue falar com o treinador uruguaio. É como se ele tivesse sumido, é como se ele não tivesse que dar mais satisfação alguma para o Tadieres, é como se não houvesse proposta de renovação nenhuma. Ele simplesmente sumiu. Não fala mais com o presidente do clube, pelo menos não até a gravação deste vídeo. E isto pode colaborar para a vinda dele para o Internacional. Como bem falei, ele já se reuniu de forma virtual com dirigentes do Inter, já está com a proposta em mãos, e segundo alguns jornalistas argentinos, inclusive, sim, o futuro de Cacique Medina será no Internacional. Que sim, já está tudo alinhavado, e que este sumiço do Medina pode ser uma maneira de, digamos, enrolar o dirigente do Tadieres até o final do seu contrato, no dia 31 de dezembro, daqui poucos dias, e vir de graça para o Internacional. Sinceramente, é um nome, futebolisticamente falando, que me agrada. É um treinador bom, um treinador com ideias boas, já falei sobre ele aqui em live, já falei sobre ele aqui em vídeos, mas me preocupa a maneira que o Medina está tratando a diretoria do Tadieres. Ao meu ver, não é a maneira correta de lidar com a situação, de lidar com uma possível saída. Pô, tu não quer seguir no clube? Diz que não quer, diz que não aceita a renovação, acaba o contrato no dia 31, e tu segue para o Internacional, ou para o San Lorenzo, que ele também foi sondado. Mas não sumir assim, não deixar o presidente do clube sem saber o que vai acontecer, inclusive o presidente Tadieres já disse que, a partir desta quinta-feira, já começa a procurar um novo treinador. Repito, futebolisticamente falando, me agrada muito, mas fico com uma pulga atrás da orelha, fico com o pé atrás, com a maneira que ele está agindo com o Tadieres. Uma coisa é o treinador estar brigado com a diretoria. Uma coisa é o treinador estar brigado com os jogadores, não quer mais ficar. Mas lá, ele é muito benquisto pela diretoria, que está oferecendo um bom contrato para ele, e também muito benquisto pela torcida e pelos atletas. Então, não vejo motivos para o Medina estar com este sumiço e tratando desta maneira com a diretoria do Tadieres. Bom, como falei também no início deste vídeo, Marinho, sonho antigo do Internacional, pode pintar no Beira-Rio em 2022. O Inter já fez uma sondagem ao atleta do Santos e pode envolver uma dívida que o Santos ainda tem com o Internacional por Eduardo Sacha. O Sacha, que hoje está no Atlético Mineiro, foi campeão agora há pouco também do Brasileirão, foi campeão da Copa do Brasil, mas o Santos ainda deve ao Inter aproximadamente 5 milhões de reais. Então, o Inter pode abater parte desta dívida, aliás, o Inter pode abater esta dívida e oferecer mais dinheiro pela vinda de Marinho na próxima temporada. Não há, hoje, uma proposta oficial, como eu costumo dizer, um papel timbrado. Mas, sim, já houve a sondagem ao atleta e já houve a sondagem ao próprio Santos, onde o Internacional citou esta dívida para abater, quem sabe, ela oferecendo mais um valor e trazer o Marinho para o estádio Beira-Rio na próxima temporada. De todos os outros anos que a gente já falava nas redes sociais que o Marinho talvez pudesse pintar no Beira-Rio, no momento, ele está mais perto do que nunca. Isso quer dizer que virá? Não quer dizer que virá, mas há uma dívida a se abater. O Marinho não fez uma boa temporada no Santos agora em 2021 e pode pintar no Internacional. Fato é, ao meu ver, a diretoria colorada está devagar no mercado. Ao meu ver, já era para o Internacional estar com um treinador a esta altura, apesar dos jogadores estarem de férias, mas já estar planejando uma próxima temporada. Mas, enfim, vamos aguardar, esperamos um 2022 muito melhor do que foi este ano de 2021. Mas me diz aqui embaixo nos comentários, tu gostaria de ver Cacique Medina no Inter ou tu prefere Eduardo Domingues? Ele ainda é cotado para assumir no Internacional. Hoje é o ficha 2 devido a esta situação do Medina, mas ainda assim é cotado no Beira-Rio. E o Marinho, tu acha que pode render no Inter ou tu acha que não é o tipo de perfil que o Internacional precisa neste momento? Deixe aqui embaixo no campo dos comentários, vamos trocar essas ideias por aqui. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!